BATALHA DE YOUTUBERS BATALHA COM O SOU MANO VERSUS MANOLO REI E aí seus malucos Fala malucos Tô no pedaço representando quem dubla Ei, aqui é o Manolo Rei, eu sou o rei Se o assunto é dublar, vou te mostrar o que é rap criativo Com os personagens vou te atacar Eu pego pesado ou pego leve? Eu não sei o que eu faço Não mexe comigo, irmão Porque eu sou um maluco no pedaço Não tenho medo do Venom E nem do Homem-Areia E você menos ainda Eu só te prendo com a minha teia Sou o Sonic e o Ouriço Pra correr eu tô no pique Eu não sei o que é mais feio Sou a barba ou bigode do Robotnik Se o assunto é batalha, você se atrapalha Porque eu sou bem ligeiro Respeitar a minha história Porque eu fiz parte da infância dos brasileiros Até hoje eu sigo dublando E sigo deixando o meu legado E até hoje você tá batalhando E toda vez sendo derrotado Ei, Manolo vem sem medo, não tem um segredo Eu queimo seu filme, vou acabar com seu enredo Tu dubla voou Homem-Aranha? Conta bem uma goia, só que agora que mudou a toa Ficou sem emprego Calma, Manolo Tu só faz a voz do Homem-Aranha Aonde cê vai? Se ele resolve Jogar umas teias no prédio E se pendurar O prédio cai Deixa eu te falar na humildade Você é bom dublando, mas na rima Te falta um pouco de qualidade Não importa que dublo Sonic Quando eu tô rimando na batalha É só que tenho a super velocidade Eu tenho ultra power, mega flow Bro, tu não aguenta na briga O Sonic é da SEGA Quer aprender a rimar? Então me siga Sem intriga voa mil Te corta igual que o Bill Você fica por um fio Cê que faz a voz do Will Mas meu verso é mais pesado que o tio Phil Então arranca do pedaço dos adversários Que acha que é páreo, mas nunca é bom Tu dubla o Will nesse beat Te ganho fazendo a dancinha do caldão Eu não aguento na briga Depois dessa rima cê vira meu fã Prazer, meu nome é Robin Toma cuidado, eu sou um jovem titã Ui, eu sou o Pinóquio A sua rima não prevaleceu Você disse que veio me ganhar Pelo jeito mente mais do que eu Você é uma fraude, vai perder esse round Não é MC? Então não finja Eu que te corto em pedaços Eu sou o Leonardo, uma tartaruga ninja Seu rap tá ultrapassado, já passou a moda Sério moça, eu te juro Vim do passado só pra te vencer E já tô indo de volta pro futuro Você disse que eu fiquei sem emprego Mas na dublagem sempre vão me procurar Sou um dos melhores E ainda tem muito personagem pra eu dublar Então é melhor você me respeitar Vim representar a dublagem nacional Já era, eu te venci E isso é tudo pessoal Na próxima eu vou vir de Agumon E vou desrevoluir para Rainbow Fez a reduplagem, do de volta pro futuro Recebeu até nota de repúdio Igual na batalha tá horrível Faz de novo, vou te mandar de volta pro estúdio Você é muito fraquinho, tô te quebrando tanto Num argumento que você tá ficando até gaguinho Eu já bota lei café pra fig Ou seja, já me tornei perito em Ganha de porrinho Matetoque, você é Pinocchio Musa Chibaki, você percebeu? Disse que representa dublagem nacional e ck.o Não sei como o seu nariz ainda não cresceu Dublo Robin, te mando pro lobby Eu não vou mostrar como é que faz, não adianta me odiar Corre, corre meu jovem, melhor sair daqui Porque agora o titã vai mostrar a puriá Mano, pra você hoje não dá Eu sou pitbull enquanto você é só um pinte Tartaruga ninja, eu vim pra te ensinar Porque na batalha eu sou tipo o Messi Splinter Já era meu mano na batalha, você não teve o desenrolô Eu ganho na rima, é de lei Eu sei que te machuquei, mas engole o choro Hoje eu te mostrei Manolo, quem que é o rei? Toma! E aí seus malucos, eu sou muito ruim na rima E perdi essa batalha Coisa estranha gente Parece que... Alguma coisa esquisita com a minha voz É isso aí seus malucos O Manolo ganhou essa batalha E o Mussoumano é muito ruim Gente, alguém tem uma pastilha aí pra dor de garganta? Vocês ouviram isso? Ai maluco Aqui é o Manolo rei E eu sou o rei E o Mussoumano é muito frago E clica aqui do lado pra assistir essa outra batalha que tá muito louca E clica aqui embaixo pra jogar grátis o meu jogo Mussoumano game O Manolo é o melhor rimador do mundo Tem alguma coisa acontecendo e eu não sei o que é Vamos acabar logo esse vídeo? Até daqui a pouco